Meu nome é João Cobal, sou RTV, representante técnico de arquiteto da Basco, fico sediado em Formosa, no interior de Goiás, aqui pertinho. Nós estamos aqui hoje no Agro Brasília para poder trazer as tecnologias da Basco para o agricultor. Então o que eu vim apresentar hoje para vocês é a nova tecnologia que nós temos de sistema Agcellus para feijão, para a cultura do feijão. Então aqui nesse banner a gente pode ver que a gente tem o feijão, a planta do feijão e o sistema Agcellus compreende o que? A aplicação de dois produtos distintos, que é o Comet e mais o Opera Ultra, em aplicações distintas. O Comet entrando na fase vegetativa, onde a gente pode ter a molécula de estrobrilina dentro da planta durante todo o ciclo da cultura. Então esse é o objetivo do sistema Agcellus, trazer rentabilidade através dessa molécula de estrobrilina que está conhecida dentro do Comet e dentro do Opera Ultra. O agricultor coloca o Comet na fase vegetativa da planta, depois na fase reprodutiva para acabar de consolidar o produto e acabar de trazer benefícios de rentabilidade para o agricultor e faz mais duas aplicações de Opera Ultra. E no final, de tudo o que a gente espera, o que a gente sempre tem e o que a gente consegue é trazer um benefício para o agricultor em rentabilidade, maior produtividade. Esse é o que o sistema Agcellus traz para o feijão. O que é o bruxo? Obrigado.